Oi gente, tudo bem? Espero que sim, que seja tudo certinho aí com vocês. Vou compartilhar com vocês algo que aconteceu aqui na parede, na área externa aqui de casa, tá? Está chovendo muito esses dias e está chovendo já tem um tempinho aqui no meu estado. Então, começou a dar mofo na parede, tá? E agora que eu vi assim bem, eu tipo, quase me desesperei literalmente, porque o mofo se proliferou de um jeito, gente, inacreditável. E eu pesquisando, conversando com as pessoas, liguei pra minha mãe pra falar, porque ficou horrível aqui, gente. E eu vou fazer aqui a mistura que falaram para eu fazer e aplicar e vou compartilhar com vocês aí pra gente ver realmente se dá certo, tá? Eu vou precisar de cloro. Esse cloro eu comprei na loja aqui ao lado da minha casa, tá? Que vende esses produtos assim. Aqui eu tenho 2 litros, mas eu vou fazer a quantidade aí para aplicar nesta área. E vou colocar dentro de um borrifador. Lembre-se de usar luvas, tá, gente? E esse procedimento tem que usar luva, máscara, óculos. Vou colocar metade cloro e metade água. No caso, o meu recipiente tem 500 ml. Vou colocar 250 cloro e 250 água. Então vamos lá. Vou medir aqui. E agora eu vou adicionar 250 ml de água. E agora vamos... Aqui está pronta. Agora vamos lá que eu vou mostrar para vocês como está o estado da parede e fazendo a aplicação. Olha aí, gente, o que aconteceu? De uns dias ficou assim, tá? Aí eu abri aqui, tem uma janela aqui, eu abri, olha, para arejar bem. Deixei a porta ali aberta também. Agora eu vou aplicar e vou deixar agir. O produto, gente, lembra-se de usar óculos, luva e máscara. Então, gente, eu apliquei aqui, tá? Aí lá em cima eu vou precisar de uma escada para aplicar. Na realidade, gente, eu vou passar até uma tinta aqui. Só que eu não posso passar tinta desse estado, né? Que eu vou camuflar, o negócio vai ficar tudo aí dentro. Então tem que remover isso primeiro para depois pintar. Aí eu passei aqui, lá em cima eu vou precisar de uma escada para passar. Passei aqui para a gente ver se dá certo aí, se funciona mesmo. Olha aí, gente, nem deu, tá? A meia hora ainda. E olha aí como está saindo, tá? Eu consegui até aplicar um pouquinho lá em cima, mas como eu falei para vocês, eu precisaria de uma escada, né? Aí eu vou buscar uma ali com o meu irmão daqui a pouco. Tem que aplicar direitinho, mas deu até para eu aplicar um pouquinho e não passou nem a meia hora. Olha como está saindo, gente. Agora eu vou aguardar mais um pouco. Olha aí, gente, passou aí 40 minutos. Aqui eu não... só deu para eu aplicar um pouquinho, que eu não consegui a escada ainda. Mas eu vou aplicar direitinho com a escada, porque, né? Só queria mostrar logo aqui para vocês, que eu vou dar uma saída. Aí não sei se eu vou ter condição de filmar daqui a pouco. Mas olha aí o que deu para eu fazer aqui, jogando da altura que eu estou, tá? Sem a escada. Mas, gente, eu fiquei impressionada. Olha como aqui já saiu tudo. Aí como eu falei para vocês, né? Aí eu vou passar a tinta e tal depois. Mas, ó, gostei muito do resultado mesmo. Aqui praticamente não tem mais, tá? Olha aí, ó. Aqui praticamente não tem mais, já saiu. Aí agora eu vou aplicar lá em cima, né? Mas, como eu falei, preciso da escada. Gente, então funciona mesmo, tá? E vou deixar. Eu acho que eu até vou aplicar mais aqui a linha nessa parte daqui, né? E depois eu aplico lá em cima. E é isso. Eu gostei bastante mesmo. Olha aqui, saiu tudo, gente. Olha que impressionante. Aí depois é só pintar. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito. Gente, isso daqui era mofo que estava. Não é infiltração, não. Se vai para infiltração, eu acho que não resolve, não. Você tem que arrumar a infiltração, tá? Isso é para mofo mesmo. O mofo aí de parede. Isso mesmo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um super beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!